Mais dois homens suspeitos de terem participado do assassinato de um contraventor no Rio de Janeiro foram identificados. A polícia chegou até a quadrilha depois de analisar as imagens de câmeras de segurança que flagraram a fuga dos criminosos. O grupo que saía tranquilo de um condomínio, segundo a polícia, havia acabado de assassinar o contraventor Fernando Inácio. O cabo da polícia militar, Rodrigo Silva das Neves, aparece ao lado de Pedro Emanuel Donofre Andrade Silva Cordeiro, o ex-PM Pedrinho, expulso da corporação há cinco anos depois de assassinar um taxista. E Igor Rodrigues Santos da Cruz, o farofa, que faria parte de um grupo de matadores de aluguel. Ainda não se sabe quem é o quarto suspeito. A polícia pediu a prisão dos três. Os investigadores rastrearam a fuga da quadrilha no dia 10 de novembro e chegaram ao condomínio onde estavam as armas usadas no crime. Também foi descoberto um segundo carro usado pelos suspeitos, que pertence ao PM Rodrigo das Neves. O veículo tem placa clonada e passou por perícia. Câmeras de segurança também flagraram o momento em que os assassinos chegaram ao local com roupas e armas camufladas. Foram quatro horas na mata à espera do contraventor, que desembarcou de um helicóptero. Fernando Inácio foi assassinado com tiros de fuzil. A identificação de quase todos os envolvidos no atentado ajuda a polícia a descobrir a motivação e o mandante. Os autores do crime são amigos e frequentadores da quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Uma das linhas de investigação aponta para Rogério Andrade, presidente de honra da escola, sobrinho de Castor de Andrade e desafeto de Fernando Inácio. A defesa do policial militar Rodrigo das Neves descarta, por enquanto, que ele vá se entregar. A defesa, inicialmente, tem que tomar ciência de todo o conteúdo do inquérito policial para depois tomar qualquer decisão quanto à apresentação. Utilizar o argumento de frequentar a escola de samba para demonstrar, para conotar algum tipo de envolvimento com alguém lá de dentro, isso aí é uma temeridade. Obrigado. Obrigado.